O tema para hoje, capítulo 14 de Apocalipse. O capítulo 14 de Apocalipse, queridos, é uma sequência do mesmo assunto. O capítulo 13 mostra o domínio mundial sendo exercido por dois poderes, que é o maior poder religioso do mundo, o poder papal, e o maior poder político e militar do mundo, os Estados Unidos da América do Norte. Esta parceria dará, então, domínio mundial, a nova ordem mundial. Mas o capítulo 14 mostra quem Deus tem na Terra e que ousa fazer oposição ao domínio mundial desta parceria. Quem ousa se levantar a favor de Deus? Quem ousa pregar as três mensagens angélicas? O capítulo 14 mostra um grupo de elite espiritual. Deus sempre teve um grupo de elite espiritual chamados de remanescentes do Senhor. No Antigo Testamento, Deus tinha o seu remanescente. No Novo Testamento, Deus tem o seu remanescente. Na última igreja de Apocalipse, igreja de Laodicea, Deus tem um fiel remanescente dentro dela. Queridos, esse remanescente fiel é chamado de um grupo de elite espiritual. O profeta Daniel chama de os santos do Altíssimo. Eu gosto muito dessa expressão usada pelo profeta Daniel, os santos do Altíssimo. Porque nós recebemos da santidade de Deus. Na nossa testa deve estar escrito, santidade ao Senhor. E é isso que nós somos, santos ao Senhor. Eu sou santo ao Senhor. Minha esposa é santa ao Senhor, meus filhos, meus netos. Então nós devemos consagrar-nos a Deus, dizendo, Senhor, nós somos santos ao Senhor. Escreve na nossa testa, santidade ao Senhor. E cumpre a tua vontade na nossa vida. Cumpre a tua missão em nossa vida. E qual seria a missão de Deus para estes santos do Altíssimo agora na última geração? O capítulo 14 fala de um grupo especial chamado de 144 mil. Vocês já ouviram falar dos 144 mil? Vamos ler agora no capítulo 14 de Apocalipse, versos 1 até o verso 5. Abra a sua Bíblia. E vamos ler do verso 1 até o verso 5. João viu em visão um grupo específico chamado 144 mil, com Jesus no monte Sião. Agora, o próprio João viu no capítulo seguinte, capítulo 15. Abra a sua Bíblia no capítulo 15. E veja aí. Vamos ler o verso 2. E vi como um mar de vidro misturado com fogo. E também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham arpas de Deus. João viu uma multidão no mar de vidro, no capítulo 15, verso 2. E João viu um grupo específico no monte de Sião, chamado 144 mil. São grupos diferentes. Esses 144 mil são mencionados aqui como um grupo especial com características específicas. Vejam quais são as características dos 144 mil, a partir do verso 2. Capítulo 14, verso 2. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas arpas, e cantavam um como cântico novo, diante do trono, e diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Estes, diz o verso 4, são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Existe um grupo de salvos que acompanhará o cordeiro, Jesus Cristo, por onde quer que ele for. Aonde ele for, eles irão. Eles estão colados nele. Ele está no Monte Sião, eles estão no Monte Sião. Ele vai para outro lugar, eles acompanham. A Bíblia diz que eles estarão e irão onde o cordeiro for. É um grupo específico, 144 mil. Aqui eles são chamados de primícias para Deus e para o cordeiro. Para nós entendermos, irmãos, o que significam primícias para Deus e para o cordeiro, nós temos que entender a festa das primícias. Se nós não entendemos a festa das primícias, não vamos saber por que os 144 mil são chamados de primícias para Deus e para o cordeiro. Entre as festas realizadas no santuário terrestre, existiam sete festas. A festa da Páscoa, a festa dos Pães Asmos. A festa da Páscoa era o dia 14 do primeiro mês. A festa dos Pães Asmos começava no dia 15 do primeiro mês, mês de Nizã. E a festa das primícias era o dia 16 do primeiro mês. 14, 15 e 16. Então, dia 16 era a festa das primícias. Nesse dia 16, era o dia em que os sacerdotes deveriam apresentar diante de Deus os molhos. Os molhos de cereais que eles colhiam da Seara. Os melhores frutos eram colhidos primeiro. E eram consagrados a Deus como primícias. Depois de consagrados a Deus como primícias, então o povo colhia o restante que era a Seara. A grande Seara era colhida depois das primícias. Mas as primícias eram para fim santo. A Seara é para o uso comum de cada família. Então, queridos, a Bíblia diz que existem as primícias e elas eram tiradas da Seara. Quando as primícias eram tiradas da Seara e consagradas a Deus, toda a Seara era abençoada. Toda a Seara recebia aprovação de Deus. Por isso que em Romanos, abra sua Bíblia em Romanos. Vamos ler o que Paulo fala sobre as primícias. Romanos, capítulo 11 de Romanos e o verso 16. Capítulo 11 e o verso 16. Todos acharam? Romanos, capítulo 11 e o verso 16. Aqui diz, se as primícias são santas, porque as primícias eram dedicadas a Deus, no santuário, no dia 16 do primeiro mês. Se as primícias são santas, para fim santo, o que acontece? Podem continuar. Também amassa ou é? A Seara também é santa, se as primícias são santas. Se a raiz é santa, também os ramos o são. A santidade das primícias, sendo consagradas a Deus, santificava a Seara. Não existiam primícias sem Seara, porque as primícias eram compradas e tiradas da onde? Eram tiradas da Seara. Por isso a Bíblia chama os 144 mil de primícias. No livro O Grande Conflito, a serva de Deus diz que os 144 mil são comprados dentre os vivos, que eles não passarão pela morte. São comprados dentre os vivos. Queridos, se os 144 mil são comprados dentre os vivos, é porque existe uma grande Seara de salvos vivos. Amém, por isso? Existe uma grande Seara de salvos vivos. Milhões e milhões. E é interessante que os 144 mil são mencionados no Apocalipse, ou seja, em toda a Bíblia, são mencionados somente duas vezes. Uma vez, esta que nós lemos de Apocalipse 14, verso 1 a 5, e a outra citação dos 144 mil está em Apocalipse capítulo 7. Abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 7. Essa é a outra citação que a Bíblia faz dos 144 mil. Quando você lê as duas citações, você analisa e você consegue entender que realmente os 144 mil são um grupo específico, um grupo menor, tirado de um grupo maior, chamado de Seara. Vejam aí o capítulo 7 de Apocalipse. Vamos ler o verso 1 em diante. Capítulo 7, verso 1 em diante. E depois destas coisas, vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos. Lembre-se que em profecia, ventos significam guerras, assim como mulheres em profecia significam igrejas, estrelas em profecia significam anjos. Então, esses quatro ventos estavam sendo retidos para que a terra não fosse destruída. Estavam sobre os quatro cantos da terra, norte, sul, leste e oeste, certo? Os quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo. Este é o único verso bíblico que fala, usa essa expressão, selo do Deus vivo. Você vai encontrar outros textos na Bíblia que falam do sinal de Deus. Mas a expressão selo do Deus vivo só existe uma vez na Bíblia. Está aqui, em Apocalipse, capítulo 7. E está ligado ao tempo do fim, esta última geração que vive sobre a terra, exatamente quando os anjos estão retendo os quatro ventos para que a terra não seja destruída. Eles surgem na última geração da terra, exatamente no momento em que os anjos seguram os ventos para que a terra não seja destruída. E é o tempo em que o povo de Deus deve ser selado pelo selo do Deus vivo. O selo do Deus vivo surge com um link, com a conexão com os 144 mil que são mencionados no verso seguinte e a grande multidão que também é mencionada no verso 9. Leiam então, vamos continuar a leitura. Verso 3, dizendo, não danifiqueis a terra nem o mar. Vai chegar um momento em que Deus dirá agora podem danificar a terra, agora podem destruir a terra. E Satanás vai causar destruições imensas na terra. Mas, neste período em que o selo do Deus vivo ainda não foi aplicado, Deus manda, retenham os ventos para que não danifiquem e não destruam a terra. Porque é o momento do selamento do povo de Deus. Por isso diz, não danifiqueis a terra nem o mar nem as árvores até que hajamos até que até quando a destruição da terra não virá. Até que o povo de Deus seja selado. Até que mostra um tempo, um limite que Deus retém os quatro ventos. E então ele vai soltar os quatro ventos após o selamento do povo de Deus. Mas não antes. Até que diz aí, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados e eram cento e quarenta e quatro mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Cento e quarenta e quatro mil. Da tribo de Judá havia doze mil. Vocês sabem que nas doze portas da Nova Jerusalém existem o nome dos doze filhos de Jacó de Israel. Então o povo de Deus os salvos são chamados de Israel. O Israel moderno é todo aquele que abraça Jesus como salvador. Nós nos tornamos Israel de Deus. E nós vamos pertencer a qualquer uma das tribos cujos nomes estarão nos doze portões da Nova Jerusalém. De cada tribo Deus escolhe doze mil. Mas escolhe doze mil como sendo os únicos salvos? Não. Não são os únicos salvos. São as primícias dos salvos. Se os cento e quarenta e quatro mil estão salvos a seara de onde eles estão sendo tirados também está salva. Essa é uma boa notícia. Isso é alegria porque Deus escolheu doze mil da tribo de Judá doze mil da tribo de Rubens doze mil da tribo de Gade doze mil da tribo de Azer doze mil da tribo de Naftali doze mil da tribo de Manassés doze mil da tribo de Simeão doze mil da tribo de Levi doze mil da tribo de Isaacar doze mil da tribo de Zebulon e doze mil da tribo de José e doze mil da tribo de Benjamim. Vocês viram que não tem aqui a tribo de Dan? Por quê? Porque Dan representa os falsos. os que apunhalam pelas costas. A Bíblia descreve Dan como uma serpente que fica junto ao caminho esperando o cavaleiro passar e ataca por trás. Você conhece pessoas que sorri pela frente e apunhalam pelas costas? Você conhece pessoas que conversam com você e quando você sai começam a falar mal de você? Você conhece pessoas falsas? Estes pertencem à tribo de Dan. ou mudam de tribo ou estão fora do céu porque Deus não pode levar pessoas falsas para o céu. Por isso a tribo de Dan não está aqui nas tribos do Israel que será salvo. Queridos, no verso 9 do capítulo 7 não fala de 144 mil. O verso 9 fala da Seara. Vejam o verso 9. Depois destas coisas, estamos lendo no capítulo 7, verso 9. Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o cordeiro trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. Ao mesmo tempo que a Bíblia fala no capítulo 7, verso 3 e 4 de 144 mil, o mesmo capítulo 7 no verso 9 fala de uma multidão que ninguém podia contar. Então, quem será salvo? São os 144 mil ou é uma multidão que ninguém podia contar? Ambos. Ambos. Serão salvos os 144 mil como primistas da grande multidão que ninguém podia contar. A grande multidão que ninguém podia contar, ela vai passar pela grande tribulação do tempo do fim. Eles vão passar pela angústia qual nunca houve. Mas esta grande multidão que ninguém podia contar que vai passar pela grande tribulação não vai passar sozinha. A grande multidão não passa sozinha pela grande tribulação. Eles passam sendo liderados por uma elite espiritual chamada de 144 mil. os 144 mil não são pastores, irmãos. Não são doutores. Os 144 mil são pessoas ungidas pelo Espírito Santo, batizados pela chuva serode do Espírito Santo e que serão os primeiros a pregarem as três mensagens angélicas e serão líderes espirituais da grande multidão no período da grande tribulação. Porque a grande multidão ela é formada na sua maioria não 100%, mas na sua maioria a grande multidão ela é formada pela grande multidão da hora undécima. A grande multidão da hora undécima. A grande multidão que vai sair de Babilônia antes que a porta da raça se feche. Eles formam a grande multidão. E há pessoas que perguntam se nós vamos ter também adventistas na grande multidão. Certamente vamos ter adventistas mornos que vão se converter no tempo do fim. Certamente vamos ter filhos que abandonaram a igreja cujos pais estão orando e jejuando. Certamente esses filhos voltarão para os braços de Jesus e não vão pertencer às primícias mas vão pertencer à grande seara dos salvos. Mas a grande porcentagem da grande multidão ela vem de Babilônia. São pessoas sinceras fiéis a Deus que estão espalhadas na igreja católica na igreja batista na igreja universal na igreja assembleia de Deus na igreja batista na igreja metodista luterana no budismo no islamismo Deus tem multidões de filhos e filhas sinceros em todas as igrejas em todas as religiões Deus não faz acepção de pessoas pessoas que vivem a luz que possuem enquanto nós muitas vezes não estamos vivendo a luz que temos as pessoas que pertencem ao budismo e islamismo ao catolicismo a todas as religiões mas vivem a luz que tem estão bem com Deus mas os que vivem na igreja adventista em que não estão praticando a luz que possuem estão mal aos olhos de Deus porque Deus porque Deus nos julga segundo a luz que cada um recebe portanto nós temos aqui no capítulo 7 de apocalipse irmãos os 144 mil como primícias dos vivos salvos vivos e temos a grande multidão a sear de salvos vivos qual é a certeza de que eles vão passar pela tribulação leia os versos seguintes do capítulo 7 na sequência do capítulo 7 nós lemos o verso 9 e agora vamos ler o verso 10 em diante e clamavam com grande voz dizendo salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao cordeiro e todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos quatro seres viventes e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus dizendo amém louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre amém e um dos anciãos me falou quantos anciãos tinham 24 um deles se aproximou de João um dos anciãos me falou dizendo estes que estão vestidos de vestidos brancos quem são e de onde vieram quem são estes que estão vestidos de vestidos brancos estes que estão vestidos de vestidos brancos irmãos são estes mencionados no capítulo 7 nos versos anteriores são os 144 mil e a grande multidão que ninguém podia contar são estes que estão vestidos de vestidos brancos são as primícias dos salvos vivos e a seara dos salvos vivos quem são estes que estão vestidos de vestidos brancos esta foi a pergunta e de onde vieram e o verso 14 leia comigo verso 14 e eu disse Senhor tu sabes e ele me disse estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do cordeiro por isso estão diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu templo e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra nunca mais terão fome nunca mais terão sede nem sol nem calma alguma cairá sobre eles porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhe servirá de guia para as fontes das águas da vida e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima amém queridos os 144 mil e a grande multidão atravessam a grande tribulação o tempo de angústia qual nunca houve a servo de Deus fala que estes que se convertem na hora undécima os que saem de Babilônia na hora undécima ouvindo o chamado sai dela povo meu esse é o chamado que está em Apocalipse capítulo 18 abra sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 18 abra a Bíblia Apocalipse capítulo 18 e o verso 4 verso 4 e ouvi outra voz do céu que dizia sai dela povo meu para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não encorras nas suas pragas Deus está convidando através dos 144 mil Deus está convidando o povo a sair de Babilônia e se unir aos que guardam os mandamentos de Deus e tenha fé em Jesus esse convite sai dela povo meu ele é feito pelos 144 mil quem não pertence aos 144 mil não tem coragem de pregar as três mensagens angélicas as três mensagens angélicas parecem muito fortes muito pesadas e muito impopulares mas existe um grupo chamado 144 mil cujo sermão é foi escrito por Jesus esse sermão e está em Apocalipse capítulo 14 o sermão e o título do sermão é as três mensagens angélicas o último apelo de Deus para a humanidade e eles fazem este apelo e pregam esta mensagem eles são os primeiros a serem batizados pela chuva serode do Espírito Santo por que que eles são os primeiros a serem batizados pela chuva serode do Espírito Santo porque eles são os primeiros a romperem com o pecado e deixarem de viver na prática de pecados conhecidos a prática de pecados conhecidos meus queridos irmãos é um bloqueio é um impedimento para que Deus derrame o Espírito Santo na sua vida muitos cristãos que estão há 10, 15, 20, 30, 40 anos na igreja eles não avançam nem um metro na vida espiritual eles não sobem um degrau na escada da santificação porque eles vivem 40 anos na prática dos mesmos pecados assistindo as mesmas novelas dependendo dos filmes de Hollywood comendo o que Deus não quer que comam rejeitando a reforma da saúde queridos aqueles que rompem com o pecado e deixam de viver na prática de pecados conhecidos eles recebem o batismo do Espírito Santo eles são os primeiros a serem batizados pela chuva serode do Espírito Santo eles são puros aos olhos de Deus pela graça de Jesus não puros em si mesmos e então eles proclamam as três mensagens angélicas e eles são os pregadores que vão trazer a grande multidão que vai se unir aos que guardam os mandamentos de Deus por que que Deus já não trouxe esta grande multidão irmãos por que que Deus já não converteu esta grande multidão espalhada por religiões e igrejas no mundo todo porque a igreja remanescente não está pronta para receber o problema não está na grande multidão o problema está na igreja de Laodiceia contaminada pela mornidão rico sou de nada tenho falta estou vivendo uma vida tranquila eu tenho a verdade e eu estou eu não preciso de nada tudo que eu preciso eu tenho estou contente com a minha espiritualidade este falso senso esse falso senso de salvação esse essa satisfação enganosa de estabilidade espiritual é o problema da igreja de Laodiceia mas lembrem-se queridos no tempo em que Jesus foi morto na cruz do calvário a igreja verdadeira era a igreja judaica eles mataram Jesus não basta pertencer à igreja verdadeira porque os judeus pertenciam à igreja verdadeira mas eles não eram verdadeiros eles não amavam Jesus hoje muitas pessoas podem estar pertencendo à igreja verdadeira mas não são verdadeiros eles vivem na prática de pecados eles não rompem com os pecados acariciados pecados familiares isso impede a benção do Espírito Santo no tempo em que a igreja cristã começou no primeiro século Deus teve um pequeno grupo chamado de doze discípulos eles foram batizados pela chuva temporã do Espírito Santo vocês se lembram quando o Espírito Santo foi derramado no dia do Pentecostes cinquenta dias depois da ressurreição de Jesus houve o Pentecostes e então eles foram batizados pela chuva temporã do Espírito Santo e doze discípulos ungidos pela chuva temporã do Espírito Santo revolucionaram o mundo ao ponto de o apóstolo Paulo falar que no tempo dele o Evangelho alcançou o mundo todo queridos a história vai se repetir porque agora no tempo do fim na última geração no tempo exato em que Deus deve derramar a chuva serode do Espírito Santo Deus tem agora um grupo não de doze discípulos mas de cento e quarenta e quatro mil discípulos que receberão a chuva serode do Espírito Santo e revolucionarão o mundo com as três mensagens angélicas ousarão pregar as três mensagens angélicas eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia e conhecessem quais são essas três mensagens angélicas e porque tantas pessoas evitam pregar essas mensagens porque elas são impopulares leia comigo Apocalipse capítulo 14 verso 6 em diante capítulo 14 verso 6 em diante e vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo língua e povo queridos entendam que o verso 6 está descrevendo a missão dos cento e quarenta e quatro mil então esta missão será cumprida porque o que tem que ser será as três mensagens angélicas escritas é um sermão escrito por Jesus e ele será pregado mas não pela totalidade da igreja e sim pelos cento e quarenta e quatro mil por isso o capítulo 14 verso 1 a 5 mostra o grupo especial dos cento e quarenta e quatro mil e a partir do verso 6 mostra o sermão que Jesus escreveu e deu para eles prega esse sermão ah mas é pesado prega esse sermão mas é impopular prega esse sermão mas vai criar divisão entre as igrejas prega esse sermão e esse sermão deve ser pregado mundialmente porque diz o verso 6 para o proclamar aos que habitam sobre a terra e toda a nação tribo, língua e povo então os cento e quarenta e quatro mil não estão concentrados nos Estados Unidos nem na África do Sul nem no Brasil os cento e quarenta e quatro mil estão espalhados no mundo e eles ousarão pregar e quem são eles? pessoas que romperam com o pecado eles ainda tem a natureza pecaminosa? sim porque só na volta de Jesus irmãos o que é corrupto será revestido da incorruptibilidade primeiro corintos capítulo 15 quando for tocada a última trombeta os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis e nós os vivos seremos transformados não abrir e fechar de olhos e o que é mortal será revestido da imortalidade o que é corrupto será revestido da incorruptibilidade então queridos romper com os pecados não quer dizer que eu não tenho mais natureza pecaminosa tenho mas eu não vivo na prática de pecados conhecidos eu aborreço o pecado que eu conheço e porque eu aborreço o pecado que eu conheço o Espírito Santo me mostra pecados que eu não conheço o Espírito Santo nunca vai mostrar para você pecados que você não conhece enquanto você estiver amando pecados familiares acariciados por décadas até quando até quando Deus pergunta meu povo continuará vacilando entre o certo e o errado por que continuar estaremos nos desqualificando para os 144 mil você se desqualifica para os 144 mil quando você continua na prática de pecados conhecidos pode ser um pecado sexual pode ser um pecado alimentar pode ser uma bebida que você bebe pode ser algum vício pode ser algum vício na internet queridos você e Deus sabem você e Deus sabem qual é o pecado acariciado e que precisa ser confessado queridos aqui a Bíblia diz em capítulo 14 verso 7 dizendo com grande voz temei a Deus e dai-lhe glória porque vinda é a hora do seu juízo você tem que temer a Deus e não temer nada mais e ninguém mais você tem medo da morte? 144 mil não tem medo da morte eles só temem a Deus o amor de Deus expulsa fora o medo temei a Deus e dai-lhe glória porque vinda é a hora do seu juízo que juízo? o juízo que começou em 1844 os 144 mil ousam pregar as profecias irmãos mostram pela profecia dos 2300 anos de Daniel 8,14 que o juízo no céu começou em 1844 pelos mortos e esse juízo vai passar para os vivos em breve em breve queridos quando sair o decreto dominical vai iniciar o juízo dos vivos porque vai iniciar o selamento o juízo dos vivos na Bíblia não é chamado de juízo dos vivos na Bíblia o juízo dos vivos é chamado de selamento quando o selo do Deus vivo começar a ser aplicado e quando o sinal da besta começar a ser aplicado nos ímpios iniciou o selamento dos vivos uns sendo selado pelo selo do Deus vivo para a salvação a propósito você sabe qual é o selo do Deus vivo? é o sábado o santo dia do Senhor o sétimo dia da semana e os ímpios serão selados pelo sinal da besta você sabe qual é o sinal da besta? o primeiro dia da semana é o dia santo colocado no lugar do sábado a lei de Deus dez mandamentos manda guardar o sétimo dia o sábado a lei romana do catecismo romano chamada dez mandamentos também manda guardar domingos e festas meu querido irmão sai dela povo meu una-se aos que guardam os mandamentos de Deus e receba o selo do Deus vivo e receba o batismo do Espírito Santo aqui diz no verso 7 a primeira mensagem angélica temei a Deus e dai-lhe glória porque vinda é a hora do seu juízo e adorai aquele que fez o céu a terra e o mar e as fontes das águas só tem um jeito de adorar o criador dos céus da terra das fontes das águas o jeito de você adorar o criador dos céus e da terra é santificar o sétimo dia da semana da criação a semana da criação de sete dias Deus reservou o sétimo dia para ser santificado abençoado e dia de descanso Gênesis capítulo 2 verso 1 a 3 Gênesis 2 1 a 3 fala aqui no sétimo dia Deus abençoou descansou e santificou assim foi no jardim do Éden assim será no novo céu e na nova terra hoje o mundo todo descanso no primeiro dia da semana ou talvez no sexto dia da semana os muçulmanos o islamismo tem a sexta-feira como dia santo vocês percebem que o verdadeiro dia santo de Deus está espremido no meio de dois dias falsos existem dois falsos dias de descanso sexta-feira e o primeiro dia da semana mas o verdadeiro dia de descanso segundo a palavra de Deus segundo os dez mandamentos de Êxodo capítulo 20 versos 8 a 11 ali diz lembra-te do dia do sábado para o santo ficar seis dias trabalharás farás toda a tua obra mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus nele não farás nenhuma obra não é na sexta não é no primeiro dia eu sei que hoje existe uma campanha mundial em torno do primeiro dia da semana como o dia da família o dia ecológico o dia que todo mundo deve descansar mas queridos Deus continua dizendo é o sétimo é o sábado não é o sexto não é o primeiro dia essa é a lei de Deus este é o selo do Deus vivo queridos aqui diz que os 144 mil adoram o Criador dos céus e da terra nós somos criacionistas sabiam? existem pastores existem padres existem líderes espirituais que dizem não crer na semana da criação como pode alguém ser um clero ser um pastor ser um um sacerdote e falar que não crê na semana da criação de Gênesis capítulo 1 capítulo 2 se Gênesis capítulo 1 capítulo 2 os primeiros dois capítulos da Bíblia forem falsos então rasguem a Bíblia joguem fora para que vale a Bíblia então se os dois capítulos forem falsos se forem mentirosos mas não queridos a palavra de Deus é digna de toda aceitação Deus criou o mundo numa semana de sete dias literais e santificou o sétimo dia para ser o dia memorial da criação proclamamos semanalmente ao mundo que o Criador é Deus é isso que nós fazemos quando guardamos o sábado estamos proclamando ao mundo que nós somos criacionistas nós não viemos do jardim zoológico irmãos nós viemos do jardim do Éden graças a Deus graças a Deus os nossos ancestrais não são chimpanzés os nossos ancestrais são Adão e Eva criados a imagem a semelhança de Deus que honra que privilégio ser criado a imagem a semelhança de Deus porque nós fomos feitos a imagem a semelhança de Deus o Filho de Deus se tornou um de nós tomando a imagem a semelhança humana e passou a viver entre nós ser um de nós o nosso querido Jesus Cristo que retém para sempre a natureza humana para dizer eu sou teu irmão eu sou teu salvador mas eu me liguei a você por laços que jamais se partirão laços eternos que nos unem como irmãos membros da mesma família eternamente queridos a primeira mensagem angélica então é a mensagem do juízo que começou em 1844 e a segunda mensagem angélica verso 8 verso 8 e outro anjo seguiu dizendo caiu caiu a Babilônia aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição Babilônia é uma palavra usada para confusão religiosa que se opõe a Deus que se opõe a semana da criação que se opõe ao sábado como dia de guarda todos aqueles que rejeitam a palavra de Deus revelada eles caem da graça caem da graça mas podem se arrepender há arrependimento enquanto a porta da graça estiver aberta e ela está aberta há momento para arrependimento e confissão dos pecados por isso que a maior conversão de todos os tempos ainda não aconteceu irmãos a maior conversão de todos os tempos cujo número é como a areia do mar que ninguém podia contar está no futuro será depois que vier o decreto dominical será depois da imposição do domingo como dia santo mundialmente é que esta grande multidão de filhos e filhas de Deus sinceros em todas as igrejas vão despertar e vão ver que realmente o dia do Senhor o selo do Deus vivo é o sábado e vão se posicionar ao lado dos mandamentos de Deus e desprezar os mandamentos dos homens eles serão salvos Deus não vai fechar a porta da graça antes de salvar uma multidão que ninguém podia contar Deus torce pela salvação sua e dos milhares de sinceros que estão em todo o mundo e a terceira mensagem angélica queridos vamos ler então verso 9 seguiu-os o terceiro anjo dizendo com grande voz se alguém adorar a besta e a sua imagem ontem nós estudamos sobre a besta que subiu do mar esse animal que subiu do mar que representa o poder religioso papal e a besta que subiu da terra que é chamada no capítulo 13 de a imagem da besta porque a imagem porque os Estados Unidos da América do Norte representado ali pelo cordeiro que parecia cordeiro mas tem voz de dragão ele exalta o poder papal diante do mundo ele admira ele faz com que todos se curvem diante do poder papal ele mostra esta amizade esta parceria íntima essa conspiração para o domínio mundial e queridos aqui diz que são dois poderes a besta e a imagem da besta eles tem o domínio mundial agora no tempo do fim aconteça o que acontecer Estados Unidos e Vaticano estarão o que? Unidos sempre Unidos há pessoas que me perguntam e o islamismo? vão se submeter ao Vaticano vão se submeter e o hinduísmo vão se submeter ao Vaticano e o budismo vão se submeter ao Vaticano ninguém ousará se levantar contra o Vaticano e contra o maior exército bélico do mundo Estados Unidos todos vão se submeter essa é a conspiração do capítulo 13 por isso aqui na terceira mensagem angélica é uma advertência para não adorar a besta e não adorar a imagem da besta não se submeter aos poderes humanos que se levantam contra Deus vamos ler de novo o verso 9 seguiu-os o terceiro anjo dizendo com grande voz se alguém adorar a besta a que subiu do mar e a sua imagem é a besta que subiu da terra Estados Unidos e América do Norte e receber o seu sinal na sua testa ou na sua mão qual é o sinal? primeiro dia da semana se o selo do Deus vivo é um dia da semana o sinal da besta é um dia da semana também há pessoas que perguntam como é que eu posso saber qual é o sinal da besta? o sinal da besta é um dia falso colocado no lugar do dia verdadeiro o dia falso é o primeiro dia da semana em inglês Sunday dia do sol o domingo é uma homenagem e adoração ao sol o sábado é uma adoração ao criador do sol que criou o mundo em seis dias e no sétimo dia descansou por isso Deus disse aqui na terceira mensagem angélica dizendo com grande voz se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o seu sinal na sua testa ou na sua mão também o que? beberá o tal beberá do vinho da ira de Deus a ira de Deus está no capítulo 16 irmãos capítulo 16 tem as sete pragas essa é a ira de Deus os que tem o selo do Deus vivo não vão sofrer as sete pragas não vão ser atingidos pelas sete pragas as três mensagens angélicas elas concluem verso 12 vejam o verso 12 aqui está a paciência dos santos aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus por isso diz aqui está a paciência dos santos os que guardam os mandamentos de Deus não são aqueles que dizem que guardam os mandamentos de Deus Deus tem um remanescente fiel que realmente obedece os mandamentos de Deus e tem uma multidão de mornos que diz que obedece que pretende obedecer mas o prazer deles está mais na televisão está mais no trabalho está mais nos prazeres deste mundo do que na obediência a Deus mas Deus está dizendo aqui está a paciência dos santos os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus você pode escolher pertencer a este grupo de obedientes a Deus Jesus Cristo virá para buscar a seara dos mortos e eles serão ressuscitados pela voz do arcanjo a trombeta de Deus soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro Cristo voltará para buscar a seara dos vivos a seara e as primícias dos vivos Deus está convidando você para romper com os pecados na sua vida confessar os seus pecados e buscar a santidade do Senhor escrever na sua testa santidade ao Senhor nossa missão é preparar um povo para a volta de Jesus preparar a nossa família para a volta de Jesus você tem que preparar a sua casa para a volta de Jesus você como Josué tem que dizer eu e minha casa serviremos ao Senhor seja uma bênção no seu lar salvemos as nossas famílias Jesus virá ele virá em breve virá para buscar você levar para o céu ora vem Senhor Jesus amém amém Deus seja louvado